A explosão aconteceu nessa madrugada em uma agência bancária que fica na região central da cidade. Segundo informações da polícia militar, os bandidos utilizaram uma grande quantidade de explosivos, deixando o estabelecimento parcialmente destruído. Por enquanto, ninguém foi preso e as investigações irão apurar quanto em dinheiro os bandidos conseguiram levar.